Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha experiência com o perfume Sweet Sugar da marca E-Sugar Garota. Lembrando que é uma marca que é lançamento, né, a marca E-Sugar Garota, e ela começou com a linha Sugar. Dentro da linha Sugar, ela já lançou quatro versões. Um foi o Sweet Sugar, o outro o Candy Sugar, que já tem vídeo aqui no canal a respeito das minhas, da minha experiência, né, das minhas impressões dele. O Cream Sugar e o Love Sugar. O Cream Sugar é inspirado no Good Girl A.G., que eu não vou adquirir ele justamente por isso. O Love Sugar é inspirado no Animal Love, que eu achava que eu não ia gostar desse perfume e eu simplesmente me apaixonei, gente. Tanto é que eu já comprei, tô esperando chegar na semana que vem. Ela me mandou a amostrinha dos dois outros. Comprei dois, ela me mandou a amostrinha dos dois outros. E, gente, então assim, não faz sentido eu comprar o Cream Sugar, sendo que eu não gosto de nada que me remeta ao Good Girl. Pelo menos por enquanto. Não sei lá no futuro se, de repente, eu vou passar a gostar desse perfume. Não é que eu não goste, gente, é porque me faz mal. Tudo que remeta ao Good Girl, ele me faz mal. Me dá uma dor de cabeça que vocês não estão entendendo. Mas, enfim, vamos falar aqui sobre a estrela, né, do vídeo, que é o Sweet Sugar. Gente, ele pertence à família olfativa oriental gourmand. Na saída, ele tem frutas vermelhas, tem cereja, cassis e mandarina. No corpo, ele tem rosas, orquídea, jasmin. No fundo, ele tem a cor de creamy, caramelo, baunilha e couro. Mas, calma, gente, não corram desse vídeo, porque eu falei que ele tem couro. Calma. Eu vou falar pra vocês como que é esse couro, gente. Pra mim, não tem nada igual. Esse perfume na minha pele, lembrando que, gente, eu tô compartilhando com vocês a minha experiência, tá? Então, assim, experiência, ela varia de pele pra pele. Pode ser que um perfume fique muito bom na sua pele, fique horrível na minha e vice-versa. Então, não é uma verdade absoluta, é somente a minha experiência, tá bom? Dito isso, vamos continuar. Esse perfume, ele abre com um azedinho cítrico, que eu acredito que venha ele dessa mandarina. Eu considero ele, nessas notas de saída, um perfume fresco, né? Também tem aí as frutas vermelhas, que eu não vejo elas muito em evidência. O que eu vejo mais em evidência ali de fruta vermelha mesmo é só a cereja, que contém a parte aqui do acorde de frutas vermelhas, né, gente? Essa cereja, ela parece pra mim muito doce, muito doce. É como se ela estivesse ali no meio de uma calda de caramelo. É assim que se comporta na minha pele, gente. Então, fica bem doce mesmo. E aí, logo em seguida, também aparece o cassis na minha pele, tá, gente? Aparece o cassis. E esse cassis, parece que ele vem assim pra deixar esse perfume ainda mais viciante, ainda mais gustativo. Eu considero esse perfume viciante, principalmente aí nesses acordes, nessas notas aí da saída, tá, gente? Chega da água na boca. Na evolução, na minha pele, tá? Na evolução, as frutas, elas dão uma acalmada. Elas quase que não ficam presentes, tá? Mas elas dão uma acalmada muito, muito forte. E ele vai ficando mais cremoso. Eu acho que isso aí se deve ao acorde cream. Só que eu também não acho ele um cremoso, óbvio. Eu sinto essa cremosidade dele. Mas não é nada assim que chegue a aparecer como se fosse, sei lá, de repente um mousse de alguma coisa, um sorvete de alguma coisa, não. Mas tem esse toque aí cremoso. Juntamente com o toque atalcado. Gente, não sei se na pele de outras pessoas vai aparecer esse atalcado, mas na minha apareceu esse atalcado. Sempre quando aparece o atalcado na minha pele, que eu não sinto as flores, porque ele consta na pirâmide olfativa rosas, orquídea e jasmin. Eu não consigo sentir nenhuma dessas notas. Mas eu sinto esse toque atalcado. Ele não é um perfume atalcado, gente. Ele tem um toque atalcado. Eu classifico ele como um perfume abaunilhado. Ele é bem abaunilhado, gente. Então, quanto a ele ser atalcado, eu acho difícil ele ser um perfume que se comporte de maneira mesmo atalcada na maioria das peles. Enfim. E ele vem ali com um caramelo que ele adoça tudo isso daí. E tem a cereja do bolo, que é o couro. Gente, eu não gosto, não sou fã dessa nota de couro, quando ela tá em evidência nos perfumes. E o couro aqui, ele vem em evidência. Só que eu não acho ele um couro... Sabe aquele couro óbvio, que deixa o perfume, às vezes, até com um toque masculino? Pelo menos aqui, na minha experiência, a gente não se comportou dessa maneira. O couro aqui, ele veio, né? Eu falei, ele veio como a cereja do bolo mesmo aqui. Ele veio pra trazer sofisticação pra esse perfume. Aqui, ele traz sofisticação e sensualidade pra esse perfume, gente. Então, é por isso, foi por esse motivo que eu falei que esse perfume é um perfume doce, mas não é um perfume óbvio. Ele é um doce diferente, mas não é um doce... Eu quis dizer aqui, como eu já falei, não sei. Ele não é um diferente no sentido de exótico. É um diferente no sentido de que eu não vejo nada igual por aí, tá, gente? Eu sinto também uma nota fantasia nesse perfume que me remete, me remete à canela do Glamour Miríade. Estou dizendo que eles são iguais, que eles são parecidos? De jeito nenhum, gente. Não tem nada a ver. Só tô falando que eu sinto uma nota fantasia que não consta aqui na pirâmide olfativa do Sweet Sugar que me lembra a canela do Glamour Miríade, mas também não é nada assim extremamente evidente, tá? Então, eu até acredito que quem gosta do Glamour Miríade vai gostar do Sweet Sugar, mas eu não estou, em momento nenhum, afirmando que eles são parecidos, tá, gente? Então, pra quem tiver interesse, já está à venda lá no Shopee. Eu vou deixar o link desse perfume lá no Shopee. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, que é lá no box de informações. E aí, se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, pode entrar em contato com a Eliana, tanto no canal dela, é Sugar Garota, quanto no Instagram dela, é Sugar Garota. Gente, fiquem de olho que lá vai aparecer muitas novidades, tá bom? Então, muito provavelmente, na semana que vem ou na outra, eu trago as minhas impressões, a minha experiência com o Love Sugar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido a proposta. Eu também não quero influenciar ninguém a comprar nada, nem esses perfumes da Eliana e Sugar Garota, nem qualquer outro. Aqui é só mesmo a título de compartilhar com vocês a minha experiência com algo que eu gosto muito, que é a perfumaria. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.